Cortes da live, não teve introdução Alexandre Maria Isso é tipo batalha entre eles né Legal Feliz ano novo Duelo de titãs Mordecai Versus Campo de Vez e Vai A criançada chora Porque agora esses dois pivetes vão virar história Já era hora deles aprenderem Com Mordecai eles conseguem ser mais burros do que o próprio pai Quem mais? Então lá vai A sua hora chegou Esse desenho é terrível como o Carton aprovou Se é rap eu faço show, esse é apenas um flow Um desenho muito lixo, um incrível mundo de campo Vocês sairão do parque pra ser humilhados no mar Com um desenho mais bizarro que coragem O cão covarde Vocês nem tem abertura, eu assisto e sinto dó É tipo hora da aventura só que mil vezes pior Já tá assim Mano Hora de aventura é tão ruim assim gente, que isso 5 anos no ar não vão cancelar essa bosta Pra achar a graça das piadas tem que tá louco de droga São dois mais manjos crescidos de 20 anos nas costas Viagem como crianças depois eu sou idiota Não, peraí, pior que é verdade Hahahaha Precisar de muito mais que isso pra ganhar Então é vocêntrico que nem deixou o peixinho cantar Precisou de três países pro desenho se produzido Porque um sozinho nunca faria algo tão lixo E a família? Bem lembrado Um ambiente problemático Um pai de O tamanho da revolta Por isso que os filhos esqueceram essa bosta Sente a força na rima, a gente pega pesado Vamos ver se ele vai passar o mic pro adotado Pra que passar seu ganho de vocês sozinho Vocês rimam tão bem quanto o afeminado Pairo Lito Ganho de vocês sozinho Vocês rimam tão bem quanto o afeminado Pairo Lito Mano Qual é mano? Hahahaha Qual mano? Isso dá um B.O. hoje meu irmão Hahahaha Os escravos de Ben são achando que tem moral Eu vou atacar o poru e vou mandar a real Mordecai Eu parei pra ver o seu desenho Ele realmente é horrível igualzinho o seu emprego Acha que a Margarete vai te querer? Se você pegar uma gripe ainda vai ser muito pra você Agora um guaxininho odiado pela galera Que tenta consertar tudo e no fim só faz mais merda Tenta cantar pouco senão essa batalha afunda Com essas rimas defeituosas tipo um lado da sua bunda OU 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 Nessa guerra Cês perdem é só de quebra Limpa o parque Mas que limpa vocês que são duas merdas Hahahaha Quem venceu? Quem serão os próximos? Você decide nos comentários OU 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 O que é esse cara? Não conheço OU 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 Quantos anos que já tem que eu nãoço esses caras, mano? Acabou, né? Agora acabou. Tá, agora acabou. Cara, quantos anos que eu nãoço esses caras, mano? Tem 13 milhões de inscritos agora, né? Caraca, como é que é o último vídeo deles aqui? Se tá bom. Vamos ver se ainda tá bom aqui de visualização deles. Cara, que isso? Mano! Extremamente pelativo, mano. Caraca, mano. É super exploração, né? Exploradíssima, mano. É uma exploração super abundante, gente. Ai, que safadeza. Gente, nossa. Caraca, mano. Não, mas na moral, o rap ficou maneiro. E os vencedores, na minha humilde opinião, é Gumball e Darwin, cara. Só aquela parte que eles chamam de retardado porque, tipo, os caras tem 20 anos e ficam agindo como criança. Mano, já perdeu nessa parte, na minha opinião, tá ligado? Em outras partes também, mas essa daí, mano, é incontestável, tá ligado? Agora vamos ver esse outro vídeo rapidão aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.